Ela traz a Maria Zambrano, a espanhola Maria Zambrano, que negocia nessa fronteira da poesia e do pensamento. Ao trazer a Maria Zambrano, eu fiquei... Porque tem essa coisa da experiência do Walter Benjamin, que me atrai também enquanto um leitor incipiente, um leitor enxerido ali, querendo entender as coisas. A Maria Zambrano é uma influência também para você? Eu não. Até é uma leitura que tenho vontade de... Essa instigação da Simone vai certamente me fazer ler a Maria Zambrano. Eu já vi que saiu coisa dela em português, mas não tive ainda tempo de ler. Eu sei que é uma das leituras que está por vir. Por isso é que eu respondi da Maria Zambrano para uma referência que é minha, uma referência que eu acho que é uma das referências que me fez também ir caminhando em direção a essa fronteira aí. E mesmo em direção a esse tipo de escrita, que é o Blumenberg, que é um autor que eu também mobilizo teoricamente, quando eu trabalhei com o Walter Benjamin Metacrítico. Quer dizer, no livro Walter Benjamin Metacrítico, o Blumenberg é uma das figuras que vão dialogando ali com o pensamento do Benjamin. Eu vou criando esse diálogo, que na verdade não há nenhuma explicitação de diálogo, ele não cita o Benjamin, embora ele obviamente conhecesse. Mas eu recrio ali a possibilidade desse diálogo, porque acho que é um historiador das metáforas filosóficas. E ele vai pensar justamente, pensando sobre um conceito, uma noção que ele vai criar de não-conceitualidade, o espaço, esse espaço aí de passagem entre esses dois impulsos. E essa ideia da não-conceitualidade não seria uma rejeição do conceito, mas alguma coisa que se articula com o conceito e que está presente mesmo nos textos filosóficos mais áridos. E não é por acaso que a epígrafe de Bye Bye Babel é um trecho da crítica da razão pura. É uma torre de Babel, que é uma metáfora maravilhosa que o Kant inventa ali no discurso em uma determinada passagem. Agora não estou lembrando mais qual é a passagem exata da crítica da razão pura. E ele não cria essa imagem. E fui eu mesma que traduzi também. Eu traduzi também do mesmo jeito como eu traduzi o Sombras Curtas, tentando mostrar que ali também tem uma pegada rítmica. Muito bem que no Kant eu fabulei mais, quer dizer, fabulei. Não, é fiel ao texto, mas eu elaborei mais alguma coisa que não está tão presente no texto em termos rítmicos. Mas a imagem está lá, a metáfora está lá, toda bem articulada. E é uma metáfora importante, é uma metáfora estruturante. Porque o Kant diz, na crítica da faculdade de julgar, que as ideias da razão, contrariamente aos conceitos do entendimento, só podem ser apresentadas de modo simbólico. Ele diz isso. É claro que ele não desenvolve muito. E é isso que o Blumenberg vai desenvolver. E eu acho que quando o Benjamin, lá no prefácio crítico-epistemológico, quando ele fala que a ideia é aquilo que na linguagem é símbolo, ou é a dimensão simbólica da linguagem, eu acho que ele está ali, de fato, dizendo que há na filosofia muita poesia, e que a filosofia precisa muito da poesia, porque senão não funciona. Só no conceito não funciona. Então, eu acho que a poesia também pode ser um gênero filosófico. Eu acho isso. Eu acho que é um modo de investigação que tem a ver com a busca do saber, com a interrogação que vai em direção ao saber. Não com o fato de possuir o saber, mas com esse impulso em direção. Nesse sentido, a palavra filósofo não é imodesta, ao contrário. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.